Presidente, eu acho que a iniciativa do senador Osmar Dias possibilita um debate muito importante sobre a complementariedade entre a União e os Estados e também teríamos que incluir os municípios no processo de fortalecimento da educação pública no Brasil. Nós não podemos ter a União e os Estados e mesmo os municípios com uma atitude concorrente. Não tem que ser uma atitude concorrente, tem que ser uma construção de complementariedade, de fortalecimento. No Estado de São Paulo, nós temos três universidades estaduais relevantes, Unesp, USP e Unicamp, que detêm 10% dos recursos do ICMS para o seu financiamento. Mas eu, particularmente, apesar de ser volumes substanciais, são universidades que recebem alunos do Brasil todo, tanto na graduação, mestrado, doutorado. Esse projeto agora de unificação do vestibular nacional, através do exame único do Enem, isso vai aumentar a possibilidade de alunos de outros Estados estudarem nas universidades estaduais. Toda essa mudança, essa concepção nova educacional, eu acho que fortalece essa perspectiva de complementariedade que o projeto do senador Osmar Dias procura sugerir.